Então sai daí, tira essa pedra lá, empurra ela aí. Tira as pedras do seu caminho! Chuta ela. Vai lá, Cris! Lino, vai pela direita aqui, acelera. Vai agora, direita, 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 não! 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 Vai é teimoso. Direita! Ele não sabe, gente, direita. Direita sua! Não, nossa! Não, pô, o lugar é mais difícil que é melhor. Ah, Lino. Quase você conseguiu. Você não tem idade pra isso, Lino. Tem que pegar mais velocidade, aí você subia. O pau não foi que foi, Ambroide. Tira as pedras do seu caminho! Liberte-se! Madame Ambroide, tira da pedra do seu caminho. Liberte-se! Não é. Cansou? Do ar, com a moto, ele tá bom. É. Você vem sempre aqui ou só de vez em quando? Oi, nossa. Posso entrar na sua propriedade? Pode, tem café. Opa, tem pão de queijo? Tem pão de queijo, tem pizza de pão de queijo. Ai, e aquele pão de batata que eu falo na minha boca. Fofinho, que graça. Aquilo lá é pão da boca. Ô, você vê como era fofinho. Você fazia... Ah, é isso? Graças. E a pizza de pão de queijo, seu? Puta, ficou uma delícia. Eu sei, irmão. Meu Deus do céu. Tanto que eu vou ver? Não. Nossa, eu tô vendo que nem eu olho as minhas coisas. Não. Nossa, eu vou passar tanto de todos os dias. Não é tanto, é todos os dias. Está aqui, né? Ô, fabri... Faz. Precisa. ... 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 Aqui? Sim Pelo direito Não, não me lembra Não, não me lembra